Francisco, começou hoje o Campeonato 51 promovido pelo Conselho. Como é que você está avaliando esse início, os jogos, essas equipes que vão participar e a competição em si, como é que é para este ano 2018? Francisco, a nossa expectativa da competição 2018 é da melhor possível, certo? Todos esses anos que a gente tem promovido, tem sido uma competição bem competitiva, os times vêm para jogar bola, porque a gente analisa, cinquentão, o cara já está fora de, vamos dizer, combate, mas não, a gente tem cinquentão aqui, os caras ainda jogando bola mesmo, inteiro, entendeu? Então é uma das melhores competições que hoje existe, eu acredito que na cidade de São Luís, na capital. E a gente promove essa categoria porque a gente vê que os caras ainda jogam bola. E a nossa expectativa é muito boa para isso, entendeu? Esses dois jogos que começou agora, o Sampaio aí goleando, o Globo Azul que também já começa, que foram dois últimos campeões, o Globo Azul ganhou e aí? Olha, são sérios candidatos novamente para o título. As duas equipes estão fortes, escreveram jogadores novos aí, renovaram a equipe e a gente espera, não só o Globo Azul como o Sampaio, que as outras equipes venham para a competição para competir também, né? Inclusive os times que eu já fiz inscrição de jogador estão renovando os times. A gente está vendo jogador novo, jogador que pelo menos 30% ainda não tinha jogado aqui com a gente. Muito bem! Até porque esse ano a gente liberou três jogadores da idade de 49 anos. Então 49 anos dá uma diferença para o time que já vem jogando já há seis anos. Seis anos já tem jogador aí que já está com 60 e poucos anos, entendeu? Então eu acredito que vai ser uma boa competição. Tá bom, obrigado e boa sorte, Francisco!